Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo eu quero estar conversando com você um pouco a respeito deste produto aqui. Eu quero estar te explicando a facilidade para usar esse produto e para que ele serve. É um produto pré-pronto que dá para você usar em várias formulações e fica fantástico, facinho de usar. A nossa base gel. Essa base gel é uma criação nossa da Casa do Sabão. Enviamos ela para todo o Brasil. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links da nossa loja eu vou deixar aqui embaixo. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, o link da nossa loja vai estar lá em cima no perfil. Mas se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, não perca mais tempo, se inscreva agora. É três vídeos todo dia do segmento saboaria artesanal, formulação cosméticas e produto de limpeza. Tem pessoas aprendendo muita coisa através das formulações que nós colocamos aqui gratuito no nosso canal do YouTube. E tem muitas pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte aí, comenta, compartilha este vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. E nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Então não vai doer nadinha. Já curte aí, se inscreve no canal, compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Deixa aí o seu comentário, o que você quer aprender, qual dúvida que você tem a respeito de algum produto de limpeza, alguma formulação cosmética artesanal. Deixa aí o seu comentário, tá bom? E se você quer começar a ganhar dinheiro, ainda este ano, com produto de limpeza artesanal, ou saboaria artesanal, ou formulação cosmética artesanal, é conosco da Casa do Sabão. Porque já fazemos isso há mais de dez anos. Então já tem milhares de alunos por esse Brasil afora e fora do Brasil também, já ganhando dinheiro com as nossas formulações, que nós ensinamos com videoaula passo a passo. O nosso curso hoje, que já está em dez países e vinte e cinco estados brasileiros, está o nosso curso. Ele é o formato online, você recebe o seu link para você acessar e entrar dentro da página do nosso curso, tanto pelo seu WhatsApp e também no seu e-mail. Você entra dentro da página do nosso curso. Nosso curso agora, que foi o nosso último lançamento, que é o 3 em 1, é muito completo. Tudo que o aluno precisa, encontra dentro dele. Contato de fornecedores, está lá dentro da página do curso 3 em 1. Suporte da Casa do Sabão, está lá dentro da página do curso. Precisa de... os videoaulas passo a passo, está tudo lá dentro. Como fazer o seu rótulo, como fazer a sua etiqueta, está tudo lá dentro. Cálculo de custo, está tudo dentro da página do curso 3 em 1. No primeiro módulo, ensinamos sobre a saboaria artesanal. Importante que tudo que nós ensinamos é desde a base, tá? O primeiro módulo é tudo sobre saboaria artesanal. O segundo módulo é sobre as formulações cosméticas artesanal. Tudo desde a base. E o terceiro módulo é sobre produto de limpeza. Tudo desde a base. Está certo? Então não perde mais tempo não. Está com desconto sensacional, um pequeno investimento, assim, bem pequenininho. Você vai adquirir um conhecimento para a sua vida inteira, deixar de ser empregado e ter o seu próprio negócio. Se você quer, não perde mais tempo. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão todos aqui embaixo, inclusive, do nosso WhatsApp para você tirar dúvidas antes de você adquirir o curso. Se você está assistindo o Instagram, o link está lá em cima no perfil. Vamos lá então, a base gel. Essa base gel, que ela serve para você fazer vários produtos que você quer transformar de líquido para um produto gel. Hoje aqui nós vamos usar, como você é simples de trabalhar com ela, vamos usar aqui para fazer o álcool em gel para a higienização das mãos. Está certo? Eu já tenho uma aqui aberta. Essa nossa base, ela é um cálculo de um para um. Por exemplo, um quilo dela, dá para você usar em um litro do álcool em gel. E ela fica bem consistente. Tem pessoal que faz até dois litros do álcool líquido. Fazer se transformar em gel até dois litros, usando um quilo da nossa base. Mas para ele ficar bem consistente, é um para um. Um quilo da base para um litro do álcool gel. Ele vai deixar de ser líquido, se transformando então em gel. Ela é uma base gel que ela é neutra. Neutra de pH, ela é neutra de essência. Totalmente neutra. Então a pessoa pode trabalhar com o álcool líquido, fazer ele transformar em álcool em gel. Você pode usar diretamente esse álcool 70. É o que é recomendado para poder fazer a higienização das mãos, sem ressecar as mãos. É o álcool 70. Você já pode comprar o álcool 70 no mercado, você encontra. Na farmácia você encontra. Álcool 70. Se ele é um quilo para um litro, então nós vamos fazer aqui 100 gramas da base para 100 ml. Que é um para um. 100 ml do álcool líquido, álcool 70. Tá bom? Então vamos fazer aqui o álcool gel para a higienização das mãos. Vou pesar aqui 100 gramas. Eu já tenho uma aqui que já está aberta, uma base nossa gel. Já está aberta. Então eu vou pesar aqui 100 gramas dela. Tá certo? Pesar aqui 100 gramas. Deixa eu ligar aqui a minha balancinha. Se você quer adquirir qualquer um desses produtos que você está vendo aqui atrás, todos eles nós temos na nossa loja online, tá? E enviamos para todo o Brasil. O link está aqui embaixo, você está assistindo no YouTube. Está assistindo no Instagram, o link da nossa loja está lá em cima no perfil. Ó, coloquei a vasilha aqui, agora eu zero, né? Aqui na balancinha, zerei o peso da vasilha. Agora eu vou colocar aqui 100. Ó como é que essa base é bonita. Chegar perto da cama, você viu o tanto que ela é bonita e consistente, ó. A nossa base gel, ó. Tá vendo que ela é consistente? Ela fica grudada na espátula. Ó. Olha só. Coisa mais linda. E dela hoje nós vamos fazer aqui o álcool em gel para a higienização das mãos. Vou pesar aqui 100 gramas, tá? 100 gramas da nossa base. Em 100 ml do álcool líquido, já o álcool 70, viu? O álcool 70. Que é uma porcentagem de pureza recomendada aí. Deu 100 gramas e 7. 77 gramas. Vou usar 107 gramas aqui. Ó, agora aqui eu já vou colocar para cá. Certo? Vou colocar aqui para ficar bem transparente para você ver. Como vai ficar. Olha só. Pessoal economiza muito. Economiza muito mesmo comprando essa base gel e transformando o álcool em gel dela para fazer a higienização das mãos. Agora aqui eu vou usar 100 ml do álcool já 70, viu? Álcool 70. Ó, 100 ml. Vamos lá, vamos lá. Aí, 100 ml do álcool 70. Coloca aqui junto. Não precisa colocar conservante, não precisa colocar mais nada, porque a nossa base ela já tem conservante. Ela tem uma duração de dois anos depois da data de fabricação, viu? Duração de dois anos. Aí, para misturar, você pode usar uma espátula, mas se você tiver um aparelhinho desse aqui, ó, você pode usar também o mix para você estar fazendo a mistura aqui, tá bom? Ó, vou fazer aqui, vou misturar aqui agora. Ó, ela tem um, para poder se misturar no álcool, ela tem uma facilidade, se adere muito fácil à mistura do álcool, viu? Sabe aí como é que vai ficar um álcool gel aqui? Sensacional, viu? E é rapidinho, rapidinho você faz, é questão de cinco minutinhos, está seu álcool gel prontinho para você estar usando para higienizar aí as mãos, como que está usando bastante o álcool gel, né? E é bom que nem pare de usar, continue esse álcool, né? Você está usando sempre o álcool gel, ó. Elas se aderam com facilidade, essa nossa base se aderam com facilidade no álcool gel. Você quer fazer o cloro gel, vai dar certo também? Você quer fazer a água sanitária gel, serve também? Tem pessoal que gosta de usar mais o cloro em gel, né? Eu gosto de usar mais a água sanitária em gel. Então é muito, muito fácil. Essa nossa base dá para você usar ela para tudo isso. Aí já virou o álcool gel. Vou mostrar para você igual de pertinho aqui como ficou este álcool gel. Vou usar essa vasilinha mesmo aqui. Vamos observar a consistência dele e como ficou, ó. Olha como que ele ficou e o tanto que ele ficou firme, consistente e bonito. Olha só. Olha aí, está vendo? O álcool gel para higienização das mãos. Não vai ressecar as mãos, viu? Fica realmente algo sensacional, tá? Algo sensacional o nosso álcool gel para higienização das mãos. E muito prático, muito simples, muito rápido para fazer, viu? E econômico, gastando bem pouquinho, você compra essa nossa base, nós enviamos para todo o Brasil, viu? Você pode comprar a base e está fazendo seus produtos gel aí, você mesmo, através dessa nossa base gel. Os nossos alunos já sabem fazer essa base gel, tá? O melhor, sabem transformar qualquer produto em gel, olha só. Só colocar uma bisnaguinha agora para a gente poder estar usando. Colocar lá no carro, colocar lá na estante, na casa, quando a gente chega na rua a gente usar. Muito bom, muito, muito, realmente sensacional. Quer adquirir? O link da nossa loja está aqui embaixo, tá? Se você está assistindo no YouTube. Quer adquirir o nosso curso? Não perca mais tempo. Os links estão aqui embaixo, se você está no YouTube. Se você está no Instagram, está lá em cima no perfil. Mas eu quero que você veja primeiro o resultado de alunos. Eles estão ganhando dinheiro, estão conseguindo fazer o produto, para depois você adquirir o nosso curso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda, ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Professor, esse aqui é o de maçã. De maçã. E esse aqui, ó, é o que está sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? E aí, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Tudo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Lindo. Perfeito. Perfeito.